O primeiro painel de hoje é para falar sobre o quadrinho de terror nacional. Uma das motivações para essa mesa é a homenagem que a gente está fazendo aqui nesse evento, que é materializada na exposição organizada pelo Bira, ao Rodolfo Zala, mestre do quadrinho nacional de terror, que faleceu no final do ano passado. E para começar os trabalhos eu queria muito que o Bira começasse falando sobre o Zala e falando sobre um pouco da história do quadrinho de terror nacional. Depois eu queria que o Esteves falasse sobre essa nova geração do quadrinho nacional. E depois eu queria que o Fico falasse sobre o futuro. E depois dessas três introduções a gente bate um papo aqui. Então, Bira falando do Zala. Boa tarde, pessoal. Bom, o Zala, eu nasci em março de 63. No final desse ano ele veio para o Brasil. É no ano que eu nasci. Foi por causa. Não sei, não sei se foi por minha causa. Mas acho que ele veio me assombrar. Ele veio me assombrar. O Zala, ele era um desenho de quadrinhos que já tinha uma carreira na Argentina. Mas vocês imaginem que nos anos 60, na Argentina, já existiam dezenas, centenas de quadrinhistas, inclusive de terror, né? De quadrinho histórico, de quadrinho de guerra. Então, tinha uma grande disputa no mercado com uma grande quantidade de produtores de quadrinhos. E nessa vieram o Zala e depois o Colonese para o Brasil. E o Zala chegando conheceu o Jaime Cortez e vários outros desenhistas de quadrinhos da época que já faziam uma carreira, já tinham publicado no final da década de 50, tinha editoral da Selva. E é nesse espectro que chega o Zala no Brasil. Só que o Zala, ele tinha, além do quadrinho de guerra, o quadrinho de terror como o carro-chefe da produção dele. E aí, eu vou falar para vocês de uma época que eu não vivi. Porque, como eu falei, em 1963, eu tinha acabado de nascer, então eu ainda não lia quadrinhos, né? Demorou uns 3, 4, 5 anos para eu ler. Mas o quadrinho de terror, ele era muito popular aqui no Brasil. Muito. Para vocês terem uma ideia, as editoras, elas disputavam os autores de quadrinhos de terror. Então, quando um cara fechava um contrato como editor, a outra tentava tirar ele de lá. Porque, além deles serem famosos, terem um trabalho muito reconhecido, fazia muito sucesso. Então, eu lembro dos meus irmãos e dos amigos dos meus irmãos falando dos gibis que eles liam. E a grande parte, a maior parte desses gibis eram de terror ou de guerra. Nos anos 80, o Zala lançou a editora de arte, que era o nome do estúdio dele, e publicou duas revistas que fizeram história. A Calafrio e a Mestres do Terror. E nessa pegada, ele chamou velhos conhecidos, velhos companheiros, da época em que ele produzia esses quadrinhos de terror, para fazerem parte da turma de colaboradores. E, de novo, o Zala, ele fez sucesso. Eu comprei, aí sim, eu colecionei Calafrio, Mestres do Terror, mesmo o Johnny Pecos, que ele lançou, acho que só um, né? Foi só um número, que foi um quadrinho de faroeste. E eu me identifiquei por quê? Lembrei dos livros didáticos com os quais eu estudei no ginásio, que tinham desenhos dele e do colonésio. Então, a importância desse gigante dos quadrinhos, das historietas, como falam lá na Argentina, para o nosso quadrinho é gigantesca. A importância é gigantesca. Não é à toa que o Márcio Baraldi fez um documentário, que aí eu sugiro a vocês, quem quiser conhecer o Zala mais a fundo, procurarem o documentário ao Mestre com Carinho, que foi produzido, patrocinado pelo Márcio Baraldi, que é maravilhoso também, fantástico. E vocês vão poder conhecer o Zala dentro do estúdio. Inclusive, o Baraldi, para quem teve no Anjo L'Agostini, no último sábado, o Baraldi conta que ele fez entrevista, o estúdio do Zala era minúsculo. Era tipo uma sala de, sei lá, 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, com livros, a prancheta, as tintas, as canetas que ele usava. E o Zala foi baixando os originais e mostrando, e foi dando cerveja para todo mundo. Porque o Zala era um grande cervejeiro. E aí, no meio da gravação, o Baraldi falou que já estava todo mundo chapado. Todo mundo já bêbado de tomar cerveja, inclusive o Zala. E ele fumando naquele cubículo, todo mundo ali, ele fumando numa boa assim, e falando sem parar. Então é isso. O Zala, ele teve uma importância monstruosa. E aí, inclusive, está aqui o Luiz Iório, que pode dar um depoimento pessoal dele. Ele trabalhou, ele fez quadrinhos para... Foi para o Calafrio, como é essas? As duas, e ele pode falar de como foi trabalhar com o Zala, coisa que não aconteceu comigo. Porque eu mandei duas histórias, só que o meu estilo é de humor. E o Zala, claro, que não publicou. Mas é isso. Eu acho que essa exposição, ela mostra a... A homenagem de todos os deveístas de quadrinhos, escritores, roteiristas, jornalistas, que dedicaram um tempo do seu dia para fazer essa homenagem, que está reunida num livro que a gente está vendendo aqui, que é o tributo ao Rodolfo Zala. Então, é isso. Vou passar a peterca. Se alguém tiver mais algum conteúdo para fazer a respeito do Zala, eu e o Luiz Iório também podemos falar. Vou passar a peterca aqui. Alô. Bom, é... Eu comecei a produzir quadrinhos por volta de 2000, 2002. Engraçado até porque pouco tempo depois que eu tinha começado a produzir, eu conheci o Zala, né? Foi um breve, assim, momento. 2003 ou 2004. Inclusive, tem a ver com Campinas, porque eu estava vindo para um evento em Campinas e estava vindo com o Mancuso, que era um parceiro que fazia quadrinhos comigo na época. E pediram para a gente para trazer o Zala junto com a gente. A gente trouxe o Zala e o Moia junto. E ocorreu um momento, assim, na estrada que... Que foi um momento de história de terror, assim, né? Porque a certa altura a gente percebeu que a gente estava na estrada errada. E aí o Mancuso desesperadamente procurando um retorno. E a gente atrasado para chegar no evento. E eu falei, ó, tem uma placa de retorno. Ele é onde? Eu falei, passou o retorno. Ele, no reflexo, simplesmente precou o carro a cento e tantos por hora, precou o carro. E eu fui com a cara no vidro, assim... Não, eu estava com o cinto, mas foi uma freada tão forte que eu liguei ali. Eu fiquei com medo de olhar para trás e pensei, mano do céu, a gente matou o Zala e o Álvaro de Moia aqui, né? Fico com muito medo. Mas assim, correu ali, menino, né, tal, e ele... Com uma carreira de tantos anos e tal, né? E aí ele tratando a gente como iguais ali e tal. Foi super bacana, né? E eu lembro depois de... anos depois, já produzindo há um bom tempo, eu lembro no Fast Comics que lançaram um álbum de guerra dele, muito bonito e tal. E ele estava lá com 80 anos autografando lá, tal, 78, 80 anos, eu não lembro a exata idade, naquela altura, autografando o dia todo lá, né? Lembro que eu olhei para aquilo e pensei, porra, queria eu, né, um dia poder chegar nessa idade e estar autografando livros, né? Que bonito isso, né? E assim, eu acho que tudo que a geração dele fez, que foi uma geração que produziu muito terror no Brasil, num outro momento que se fazia quadrinhos, era diferente de fazer quadrinhos naquela época, nos anos 60, 70, depois dos anos 80, do que a minha geração ao produzir quadrinhos. Mas eu acho que uma grande coisa que eu aprendi com as histórias de terror, porque eu li bastante, não comprei na banca na época, eu tenho 34 anos, acho que é isso, mas assim, eu li muito em Ciebro, né, Jimmy Teca, coisa toda. Na época da faculdade eu fiz, pesquisei sobre o Shimamoto, então eu peguei todas as revistas de terror e li tudo isso, né, tal, então eu lia bastante. E é interessante porque no espaço que eles tinham possível para se publicar quadrinhos, era, por um lado eu acho até uma pena, né, porque era uma coisa meio rápida de se produzir, as revistas com uma qualidade, que era o que dava para ter, uma qualidade no sentido gráfico, né, e tal, né, e você tinha ali gênios que deixaram às vezes de produzir grandes obras porque não dava, não era um, não havia espaço para o Zalo, para o Colim, o Shimamoto, essa turma toda, publicar um grande álbum, né, ah, uma grande história, ficar, tipo, dois anos fazendo um quadrinho só, um ano fazendo um quadrinho só, eles não podiam fazer isso, né, mas, é, o que foi muito importante de ter acompanhado, de ter lido tudo isso, foi entender o funcionamento de histórias curtas, né, sacar que, porra, para que esse negócio, você comece a ler quadrinho, você comece a ler aquelas coisas de super-herói, uns negócios assim, você lê história que não acaba nunca, você acha que você vai criar isso, né, você começa a achar que você vai criar uma história de mil páginas, né, vai fazer uma revista mensal, você não vai fazer, não vai rolar isso, né, e as histórias de terror tiveram esse, meio que essa função pra mim, de me ensinar a fazer história curta, né, o funcionamento, a estrutura de uma história curta, né, ou trabalhando com temáticas específicas, ou com aquele final surpresa, algo assim, né, foi super importante. É, eu, eu, vamos dizer, eu acho que a minha geração ali, que começou nos anos 2000, produziu pouco terror, né, voltou-se a produzir terror agora, né, você, você pega o que o Kiko tá produzindo, o que a Editora Trapo vem lançando nos últimos tempos, mas houve um vácuo, assim, do terror, entre 2000, 2010, tinha pouquíssima coisa de terror, né, que foi sempre um gênero muito, muito presente nos quadrinhos brasileiros, né, e eu acho legal estar voltando isso, né, tem bastante coisa agora sendo produzida com terror, eu, né, fiz lá o São Paulo dos Mortos, que não é só terror, mas tem terror também, e outras tantas pessoas tão produzindo coisas bem legais, acho que fica uma, de uma certa forma, a gente consegue resgatar uma tradição, e uma, um tipo de quadrinho brasileiro que volta a ser produzido, o Will tá reclamando de mim, né, e só complementando até o que você tava falando, que eu acho que no Brasil é muito forte, né, o folclore, né, assim, não só falando, né, de quadrinho, né, mas, por exemplo, eu tenho como formação minha, vai origem, esse papo muito de folclore, sabe, então eu cresci daí dos livrinhos, dos livros ilustrados, por exemplo, do Ricardo Azevedo, que é um pesquisador do folclore, das coisas da nossa terra, né, então assim, eu cresci com essa coisa, né, de monstro, de, não necessariamente só quadrinho, né, isso foi um todo, então, eu viajava pro interior, meu avô ia com a gente no cemitério contando como cada um tinha morrido, ali, e pra moleque de sete anos era demais, né, e as histórias também, lendas urbanas, então a gente tem muita, muita fonte, né, de, de onde tirar ideias, né, criatividade e tal, e aí, falando assim, né, sobre o futuro, né, projetando o futuro, pelo menos assim, falando por mim, né, por experiência própria, acho que é continuar produzindo, continuar lendo, indo atrás de, né, de referências, né, constantemente eu faço isso, acho que todo mundo que trabalha nesse meio faz, né, como no cinema também, então, então, aí buscando o estilo, né, assim, que estilo que eu vou me especializar, né, o que eu vou fazer, eu tava fazendo muito quadrinho de humor também, mas eu já tinha muita história, muito conto, né, curto, escrito assim, conto mesmo, aí eu falei, pô, por que não fazer em quadrinhos? Aí comecei a decupar um, fazer o outro, já, por exemplo, posso dizer que eu tô com ideia até catacumba 10, pelo menos, mas não dá tempo, né, então uma coisa muito importante é o autor, ele, e, vendo como é que ele vai viabilizar, né, viabilizar isso, o que ele vai fazer pra, sei lá, né, tocar a vida dele enquanto ele faz os quadrinhos, né, isso é importante também, onde vai vender, com quem eu posso montar, alguma coisa desse tipo, assim, eu acho que pro futuro, eu acho que é positivo, é promissor, continuar fazendo, né, sem desanimar, e tentando encaixar as coisas pra dar certo, né, acho que é por aí. Ó, tem duas coisas que eu queria falar, pegando carona aqui no que o Kiko disse, dos quadrinhos dele, que tinha uma pegada de humor, mas que aí com catacumba, ele foi indo pro terror, indo pro terror. Quando eu fiz a história, pra revista Calafrio, pro Zala, era uma história chamada Precisa-se, e era uma história de terror sindical, então era uma história, assim, bem tétrica, onde uma máquina devoradora de operários se alimentava do sangue dos operários. E aí, eu, claro, fiz pensando no trabalho que eu tinha diário, porque desde 82, que eu trabalho com charge sindical, e aí, onde que o terror se encaixava na minha história? No sindicato, no trabalho, nas fábricas. Eu mandei, eu fiz uma cópia, mandei pro Zala, e ele, depois de um tempo, me encontrou em algum lançamento, e falou, vira, 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 com essa história, é boa, é boa, pero, não para lá, lá revista, porque os leitores da revista eram muito tradicionais, e aí, aquele meu traço de humor, assim, não combinava, e eu entendi, claro, né, tá tudo certo. Outra coisa que eu queria comentar, foi a primeira revista de terror que eu comprei, chamada O Grande Livro do Terror, que foi editada por uma editora, e olha, você deve conhecer O Grande Livro do Terror, lembra? Era uma editora desconhecida, era um livro grosso, que tinha quadrinhos do Jaime Cortez, Sérgio Lima, Flávio Colim, Zala, eu não lembro de ter, mas tinha, assim, dos caras anteriores ao Zala, o Jaime Cortez chamou todo mundo. E o terror, ele tem uma coisa interessantíssima, que eu digo, nesse álbum, foi a primeira publicação do Retrato do Mal, do Jaime Cortez, que é o clássico do quadrinho de terror, A coisa interessante, é que, quando eu comprei, eu escondi, porque, revista de super-heróis, se minha mãe pegasse, não dava nada. A única coisa que ela ia me encher o saco, era, Bira, você estudou pra prova. Então, eu tinha lá meus 15 anos, né, então eu falava, sudei, sudei, tá tudo certo. Só que, esse grande livro do terror, tinha umas cenas de erotismo, com o terror, porque terror e erotismo andam juntos. E aí, se ela pegasse, possivelmente, ela ia olhar aquilo como um material que tornou o Michel Sato por conta do livro. E outra, algumas histórias eram realmente pesadas, assim, eram, não sei se tem um nome pra isso, mas, eram pesadas, eram terror psicológico, com uma pegada visual forte, porque, pra mim, terror, assim, esse terror, sexta-feira 13, serra elétrica, passou, arrancou o braço, voou, sangue espirrou, pra mim, isso não é terror. Eu, pessoalmente, não gosto. terror pra mim, é aquele terror que tem terror psicológico, tem cenas que te deixam perturbado, como, por exemplo, A Bruxa. A Bruxa é um filme de terror que eu assisti, e eu adorei. E aí, a crítica meteu o pau. Meteu o pau, de todas as formas. E eu olhei e falei assim, é o filme de terror que eu gosto, que ele tem cenas que levam a, por exemplo, paganismo ou rituais pagãos, do começo aí, da história antiga. Tem esse, esse tempo do seu, do seu terror pessoal, de espera. E é isso que faz uma boa história de terror. Você saber trabalhar com isso. Agora, é claro, tem jovens que gostam do terror trash, que se não tiver sangue esparramado na primeira cena, já não, já fala aí, esse filme é fraco. Talvez algo da geração que prefere as coisas mais aceleradas, velocidade, internet, não tá pensando em ficar lá imersa no clima do filme, talvez seja por isso. e o A Bruxa, não sei se vocês sabem, tem uma conexão com os quadrinhos, né, porque o, a produção do filme é a mesma produtora que tá produzindo todos os quadrinhos ligados àquele projeto da Companhia das Letras, da RT Features. é o primeiro filme produzido pela série e, se não me engano, tem origens em storyboard de quadrinhos. mas vamos voltar a vocês três, vocês falaram uma coisa que eu quero pegar de gancho, que é aquilo de a gente ter ficado uns 10 anos quase sem quadrinhos de terror no Brasil e, simultaneamente a isso, no mundo a gente teve um revampo do quadrinho do terror, principalmente por causa de coisas como Walking Dead. E daí eu queria saber, esse quadrinho novo de terror que tá sendo feito no Brasil, ele tem raízes, mais raízes no que a geração dos árbitros mestres faziam ou tem essas raízes mais fortes no que vem sendo feito agora de terror? Queria que o Kiko comecei a se responder depois do Steve e depois do Bia. uma pergunta bem legal essa. Difícil até responder assim. Falando por mim, eu acho que é uma mescla, né? Porque tem muito essa coisa de histórias mesmo, de roda, de conversa. Mas eu sou dessa geração que cresceu nos anos 80, com os filmes que o Bia acabou de falar, de Sexta-feira 13, por exemplo. Mas também gosto de outros clássicos também, de hit rock. Então, acredito que seja uma mistura, né? Acho que cada um vai vendo, né? O caminho que vai andando mais. Quero fazer uma coisa extremamente brasileira, no sertão, ou vou fazer uma coisa que, por exemplo, tem histórias que às vezes eu faço e não precisa saber onde que é. Pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que depende. Pode, pode ser que... Exatamente. Então, pode. De repente, acontece uma daqui a pouco. Então, falando por mim, eu acredito que seja uma mistura de tudo, né? Eu tenho muito forte essa coisa do... Sei lá, do filme americano, não sei. Tenho isso também, não tenho como negar, né? Eu estava até conversando com você na hora das capinhas de VHS. Eu ia na locadora, vi as capinhas. A minha infância, eu passei parte da infância desenhando a capinha do filme A Coisa. Eu era vidrado naquilo. Desenhava, fazia até um copinho de iogurte pra brincar. Então, é... É assim, se tivesse uma coisa brasileira ali na minha frente, ali eu ia gostar também, né? Mas, talvez, não visse. Na época, não. Quando eu era criança, eu brincava muito, desava o cachorro, passava ketchup na cara, brincando disso. Mas, assim, fui ver depois, fui conhecer depois, né? Não era uma coisa que a gente tinha muito passado, assim, bem. Então, pra mim, a geração do Kiko, praticamente, ele aparecia naqueles programinhas apresentando filme e tal, mas a gente não via filme dele, era muito difícil, né? Não passava na filminha filme dele e tal. É, porque a gente tá falando do verbo caixão, do Zé do Cachão, teve uma época que, no programa do Silvio Santos, ele dirigia curtas de terror. Então, todos os domingos passavam pequenos curtas, que aí eu peguei isso aí, né? Mas é o que o Daniel falou, tem uma diferença de idade aqui, que aí faz diferença mesmo. falar que, tirando a figura em si, eu fui ler, fui conhecer a história um pouco do Zé do Cachão através dos quadrinhos que o Lauro fez, né? Já eram mais acessíveis porque eu gostava de quadrinhos, acabei lendo alguns quadrinhos que o Lauro fez com o Zé do Cachão. Aliás, eu publiquei numa cala frio, deixa eu ver se o Lauro me enxerga aqui, o Lauro Ferreira. É, assim, quando o Zala trouxe de volta, ele lançou umas quatro produções na cala frio. Ela tinha a mesma estrutura, etc., só que era bem mais cara. Ela era uma tiragem bem reduzida, acho que 500 mil exemplares. E eu publiquei uma história desenhada pelo Lauro, lá no número 54, eu acho. Ele até seguiu a numeração. Agora, é engraçado, assim, essa ligação de gerações, eu sinto que esse monte de histórias de terror brasileiras, lógico, não só brasileiras, mas os quadrinhos de terror que eu li, me ensinaram muito essa questão da dinâmica de história curta, não necessariamente a lidar com o terror, mas a estruturar roteiros e o que era uma necessidade quando eu comecei a publicar, porque ou eu lançava uma história curta ou não lançava nada. Hoje ainda é um pouco mais fácil você botar na internet uma história longa, aos poucos, ou lançar um gibi lá, uma coisa lá de 40 páginas, 100 páginas, sei lá, é um pouco mais prático, mas quando eu comecei a publicar em 2002, 2003, era bem mais difícil e ou era história curta ou era história curta, não tinha outra coisa para você fazer. Então, nesse sentido de forma, de temáticas, de estilos e tal, eu acho que fez muito parte da minha formação. agora, por outro lado, eu me questiono um pouco a respeito do público, assim, em questão de mercado, o quanto já foi presente o mercado de terror no Brasil e o quanto se perdeu isso e hoje, se você lançar uma revista com uma calafria, será que ela tem um espaço, um mercado para isso? não sei, eu achava que não, porém, eu vi um rapaz lá do Paraná, esqueci o nome dele, ele está lançando, não, não, ele está lançando a calafrio, Daniel, eu não lembro, eu não lembro o nome dele, ele está lançando, continuou a numeração, acho que antes de usá-la falecer, até pegou autorização para usá-la para continuar lançando, tem algumas histórias antigas, outras novas, mas assim, a revista tem uma cara bem de revista antiga, ele está tentando fazer bem no mesmo formato, estilo e tal, bem baratinha, ele conseguiu fazer bem baratinha e tal, e, pô, eu lembro que eu conversei com ele na Gibicon, lá na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, e ele falou que vendeu para caramba e tal, então, o que eu duvidava, putz, isso eu não teria público hoje, eu já fiquei na dúvida, porque ele publicou assim, é praticamente como se fosse a mesma revista, diferente da que eu participei com o Aldo, porque era também a mesma revista, só que era muito cara, era 25, 45 reais, era 45 reais uma revista de 50 páginas, é muito cara, agora o Daniel, ele é um negócio, não passa de 10 reais, e tem o mesmo formato, só que ele fez o papel mais simples que ele pôde, a impressão mais simples que ele pôde, porque tinha pouco, essas revistas antigas tinham isso, era o que dava para fazer, elas tinham preço acessível, por isso que vendiam bastante e tal, tinham artistas fenomenais lá, mas, o que se podia ter para a impressão, etc, era aquilo e pronto, então assim, o que eu achava que não tinha um espaço, de repente, para aquele mesmo produto, aí eu já fiquei na dúvida, porque eu vi que deu certo ali, está dando certo com esse rapaz que está lançando, porque você pega as iniciativas de terror hoje em dia, são outra coisa, o atraco que tem lançado bastante coisa de terror, eles são livros, são para livraria, é outro universo de quadrinhos, é bem mais caro, é um livro que vai sair uma vez por ano, não é periódico e tal, mesmo a Catacumba, apesar de ter uma periodicidade, ela é uma periodicidade bem elástica, São Paulo dos Mortos, tem três volumes aqui, mas ela é bem elástica, saiu um por ano, não tem essa periodicidade, isso, pagar as contas e poder lançar um novo, etc, eu achava que não tinha espaço, mas já fiquei na dúvida, lógico, não vende que nem vendia antigamente, porque hoje você tem trolhento e outros quadrinhos de opção, tem muito quadrinho no mercado, mas, de repente, uma revista de terror periódica pode ter espaço, é que uma coisa que vem acontecendo, que é legal, tem eventos de terror, então, um evento assim, para um nicho do público, então, esse pessoal que vai lá, é mais fácil ele querer comprar revistas de terror, sabe, festival de curta, de terror, mesmo o Terror Fest, que estava acontecendo até no dia que o Zal faleceu, era no dia do Terror Fest, então, assim, com esses eventos para esse público, voltado para esse público do terror, os quadrinhos do terror, certamente, têm seu espaço, né? eu lembro que os autores dessa época e do Zala, do Jaime Cortez, eles costumavam ler o Lovecraft, Edgar Allan Poe, e esses eram, digamos assim, a referência literária desses quadrinhos de terror. depois, o pessoal começou a entrar muito na vibe do Stephen King, que é o pessoal nessa geração já minha, né? Eu li Stephen King e lembro de encontros com desigência de quadrinhos, e as pessoas falavam dele, e as pessoas falavam dele, então, era uma outra referência literária. Que, na verdade, eu acho que isso ajuda a responder também a pergunta do Delfim. o que você lê de terror, ou o que o cinema de terror te influencia, a ponto de você produzir um estalem padrinho de terror. Então, eu fiz, por exemplo, pegando carona no que o Daniel Esteves falou, dessa revista Calafrio, tanto a que o Zala relançou, como a que o cara do Paraná está lançando agora, que eu vi, gostei bastante, comprei, como eu comprava do Zala, mas, realmente, R$45,00 é puxado. R$9,90 está mais dentro do nosso bolso. Acabou de sair Contos do Absurdo, que foi editado no projeto inicial do Mário Mancuso, junto com o Daniel Vardi, e tinha que ter um cara com o sobrenome Quick, Alexandre Wink, esse mesmo. Eu fiz esse projeto, ele começou na internet, e ele foi, era uma revista virtual, que agora está sendo reeditada e lançada no formato de banca. Eu achei bem legal, viu, Daniel? Eu achei falta, sim, de alguns caras mais antigos, que, por exemplo, o Mozart Couto, é um cara que é da velha guarda, mas que ele faz um quadrinho super atual de terror, de aventura, né? Então, seria legal ter um cara como esse. Mas, já vai sair o segundo número da Contos do Absurdo. Vai. No primeiro, saiu uma história minha, que era, eu fiz uma homenagem ao Ray Harryhausen, que é aquele animador de massinha, né, de estética. Isso, o Aro de Tutãs, fazia stop motion, ele fazia animação com bonecos, e ele fez o King Kong, né? Ele fez o Aro de Tutãs, ele fez todas aquelas histórias de gregos, aventuras de gregos, que apareciam os monstros, ele que fazia isso. E eu fiz uma homenagem, inclusive, assim, a um grego, que vê lá uma mocinha em Apuros, e ele vai tentar salvar essa princesa, e ele é atacado por todos os monstros do Ray Harryhausen. E o bacana, é que eu recebi, eu não sabia que ia ser publicada, não sabia que a revista ia sair, mas não sabia que tinha entrado uma história. E aí, não me avisaram. Acho que até me falaram, o Bira vai entrar uma história sua, não sei qual. É, pode ser, pode ser. E aí, o Edgar Franco, me mandou uma mensagem pelo Facebook, falando, Bira, adorei a homenagem que você fez para o Ray Harryhausen, um cara do Rio de Janeiro também, o Gervásio, que é um caricaturista do Rio. Os dois falando disso, eu não sabia, aí eu fui na banca ver o que era, e vi que a história realmente tinha sido publicada. Então, eu acho que, como o Daniel citou, a boa venda da nova Calafrio, pode ser um indicador para quem gosta de fazer terror, como o Kiko, como o próprio Daniel, como o Rafael Fernandes, e pode ser realmente uma opção como formato de revista, que é diferente das revistas de aventura, ou as outras que a gente faz com histórias, por exemplo, coletâne, com vários autores, cada um manda o que quer. Aí você tem uma coisa que é a pegada do terror mesmo. Acho legal. só lembrando que esses nomes que são citados aqui, se vocês estiverem captando alguns, tipo, que vocês não estão ouvindo falar na vida, como o rei Harry Houser, por exemplo, Google nisso, por favor, que são nomes importantes. Seguinte, a gente tem essa questão da referência do passado, a gente tem a questão da incidência nisso no futuro, mas também tem a questão do mercado. Vocês acham que... Porque no passado a gente tinha essa questão, existe a banca, como o nosso lugar prioritário para conhecer um quadrinho. E na banca, você sabe que o negócio é muito mais democrático, e a gente consegue encontrar coisas muito mais baratas, é o ambiente de banca de revista. Mas hoje em dia o público está espalhado em outros lugares, em livrarias, na própria casa, só comprando em Amazon, por exemplo, da vida, ou então, vim de lugares como esse, em convenções e feiras, para poder... Olha só a brisa. Para a gente poder... É que o Estevam está na menopausa, você tem que perdoar ele. E daí, a gente tem essa questão de descobrir onde está o público de quadrinho. Principalmente... Isso é geral para o público de quadrinho, mas o quadrinho de terror, é específico. Então, eu queria saber, nas experiências de vocês, onde vocês encontram o público de vocês para o quadrinho de terror? Olha... só uma breza pergunta. E onde vocês acham que esse público pode estar no futuro? Eu acho que a banca já está meio superada, infelizmente. Os meus quadrinhos têm tiragem reduzida, mil, dois mil exemplares, mas... mesmo uma banca boa, se você entrar numa banca boa em São Paulo, tipo na Paulista, e olhar para os quadrinhos, tem tanto quadrinho de super-herói e mangá, e um bocadinho de Turma da Mônica, que não tem mais espaço para nada. Não tem onde criar quadrinhos, né? Eu faço uma distribuição alternativa, né? E assim, eu tenho percebido que, há dois, três anos atrás, essa distribuição estava bem presente em banca, o que o Vorneik faz, né? E eu tenho notado uma ausência das bancas para essa distribuição que ele faz. E talvez ele não tenha mais encontrado espaço, porque as bancas já estão saturadas de material mais comercial, né? O São Paulo dos Mortos, ele tem uma verdade bacana, eu estou na segunda edição dele, a segunda edição, digo, do primeiro volume, né? A segunda impressão do primeiro volume, ele está no terceiro, já no terceiro número, mas assim, o primeiro, eu já fiz uma reimpressão, essa reimpressão que eu fiz em 2015, ela já vendeu bastante ali e tal, e assim, nessa distribuição alternativa, para além dos canais que eu já uso, né? Que é evento e etc, essa distribuição que eu faço, no caso é o Vorneik, o que mais vendeu até hoje, das minhas coisas foi o São Paulo dos Mortos. Você vê que é um tema que, de repente, ainda tem, né? Bastante procura e tal, do que alguns outros quadrinhos que eu faço que não tem nada a ver com o terror, né? Mas assim, eu acho que o momento atual dos quadrinhos, para quem faz uma coisa mais autoral e tal, no fim das contas, é o evento, né? Assim, o que eu vendi de quadrinhos em evento em 2015 e 2016, eu acho que se eu juntar aí uns seis anos do que eu vendi em loja, não dá a mesma coisa, né? Porque as lojas, mesmo a loja especializada, se você entrar na Comics, na Monks, na Gibiteria, elas estão repletas de material. Material traduzido, né? lançado aqui, material importado, material autoral, material comercial, material infantil, é muita coisa. Você não acha o seu quadrinho, nem o dono da loja, mas sabe de ter os quadrinhos. Porque realmente é muita coisa, porque o quadrinho, também, além de tudo, não tem mais aquela questão mais descartável, de sair um número e esse número volta, sai o próximo, o próximo volta, na loja de quadrinhos, tá tudo lá. Tá um, tá o dois, tá o três, tá o dez, tá o... Porra, tudo lá. Não tem mais onde enfiar quadrinho. Então, assim, as lojas estão realmente muito cheias, as bancas de jornais são um terreno meio enorme. Eu acho essa iniciativa do Constituto Estúdio legal, mas não sei se ele consegue sobreviver em banca. Porque ele fica escondido na banca. Ele fica escondido. A prioridade tá pro Batman, pro Naruto, o cara da banca não vai botar em destaque um negócio que ele não sabe se vai vender ou não. Ele não sabe. O Vornei contou uma história do Ângelo, disso aí, do material... A premiação do troféu Ângelo Angostini, que aconteceu no sábado passado, lá em São Paulo, premiando os autores, os roteiristas. O Vornei contou isso daí, que ele deixa o material... Os meus quadrinhos também, que chegam em banca através do Vornei, né? De vez em quando até... De vez em quando até... Eu tô andando... Eu já saí da galeria, vejo um gibi meu lá, falei, caramba, até tirei foto. Foi uma coisa... Aí ele contou isso daí, que ele deixou o material, aí ele voltou lá, o cara, mas não vendeu, ele falou, mas onde que tá? Tá escondido. Aí ele falou, mas põe mais aqui pra frente, arrumja um lugarzinho. Aí ele voltou na outra semana, pô, traz mais dez, que vendeu tudo. Assim, uma capa bonita, põe ali pra galera ver. Mas só completando, eu acho que, assim, lógico, vai continuar a ter o quadrinho e meio em loja, banca não, porque a distribuição na banca, o problema de estar na banca é a distribuição, na verdade, né? Você tem muita dificuldade pra chegar na banca por conta da distribuição, o que mata uma possibilidade de uma revistinha mais barata, você tem que fazer um pouco mais caro pra lançar em loja e eventos, etc. Mas assim, eu acho que essa venda direta pro autor, apesar de algumas pessoas acharem, pô, mas você vai ficar vendendo seu quadrinho o tempo inteiro e tal, mas o que faz não precisa vender tanto. Essa é a loucura. Se eu vendesse quatro mil exemplares por ano, eu não precisava fazer mais nada. Não que eu faça outra coisa, só trabalho com um quadrinho, faz aula, faço um outro quadrinho institucional, né? Essa coisa toda. Agora, se eu vendesse quatro mil exemplares num ano, me suprem minhas necessidades, eu não preciso vender de cem mil, porque eu estou ganhando o grosso daquele valor, não um tantinho pequeno. quanto a isso, eu vou concordar aqui com o Daniel e vou citar o exemplo da Editora Criativo. A Editora Criativo tem uma série de livros didáticos que ensinam a desenhar, a arte finalizar, a escrever roteiro, alguns livros teóricos, mas também sobre roteiro, sobre a história do quadrinho, e aí tem, eu inclusive trouxe alguns aqui para vender, que está aqui na banca, e os sketchbooks. E os sketchbooks, nenhum deles vai para nenhuma livraria, porque a editora, ela levantou o seguinte, você coloca um livro numa livraria, e você de cara já perde 70% do preço da capa dele. E aí, é uma coisa que eu fiquei chocado. Eu fui na FENAC lá da Paulista, e eles têm uma prateleira só da Criativo, com coisas maravilhosas. Tem um livro de arte final, cara, que eles pegaram, você me conhece? É um livro assim, eles pegaram páginas do John Buscema, Jack Kirby, Paul Chadwick, vários desenhistas fantásticos, e deram para vários artefinalistas fazerem arte final. E aí, eles fazem uma discussão da arte final de cada um sobre o desenho do mesmo cara. Então, é maravilhoso, é um livro desse tamanho, grosso, custa 115 reais, mas, para quem desenha, para quem faz arte final, eu acho essencial. E, esse livro, então, estava lá, eu vi aquela prateleira com os sketchbooks, com todas as coisas, e eu comentei com o dono da editora, puxa, que legal. E eu tinha, eu vim na FENAC aqui de Campinas, e conversei com o pessoal de lá, que sempre faz uns lançamentos, e eu faço caricaturas nos eventos deles, falei, vocês podiam fazer um aqui e também, olha só, a inocência do cara. Aí o cara falou para mim, vira, eu pago para ter aquela prateleira lá. Eu pago. Aí eu falei, caramba, é sério? Ele falou, outra coisa, a revista que você vê da Livraria da Vila, super legal, bonita, astral, super cultural, falei, é, eu tenho, adoro, principalmente, da Livraria da Vila. Ele falou, pois é, é tudo pago ali. Você pagou, você é entrevistado. Você pagou, o seu livro vai estar publicado na capa. Então, essas coisas me chocam, porque eu tenho ainda um, sei lá, pode ser um grau de romantismo de acreditar que as pessoas fazem as coisas pela cultura, pela informação. Eu teimo em acreditar que alguém vai fazer isso. Então, quando eu vejo uma revista lá, aí eu perguntei, peraí, então, aquele jornalzinho que você pega na entrada da Casa do Bahia, que tem as promoções, a Consul pagou para ter a propaganda da geladeira com desconto, ele falou, claro, só que, das Casas do Bahia, eu entendo, agora, da Livraria da Vila, cara, tudo bem, que livro, é produto, é um comércio igual a qualquer outro, coisa, não é possível que isso esteja degradado a esse ponto, né? até onde eu saiba das grandes redes de livraria do Brasil só a Travessa não vende, a Livraria da Travessa do Rio de Janeiro é que não vende espaço, nem em vitrine, nem na parte da frente da loja e nem nas prateleiras a cultura vende, a Nobel vende, a Saraiva vende, a Vila vende, né? Siciliano vendia, né? E é assim que eles fazem, sabe? E isso não quer dizer nada em relação à parte comercial, né? Existe uma crise imensa em relação a livraria a ponto da gente ter lido essa semana que é uma coisa que todo mundo do mercado já sabia que a Livraria Cultura está dando calote em todo mundo, né? Calotes homéricos nas pessoas e isso porque as livrarias ficam com 45, 50, 55, às vezes 60% do valor de capa de um livro, né? Imagina, a editora de quadrinhos, a editora de livros, de ficção, de não ficção, fazem todo o trabalho editorial, começa com o autor, faz produção de texto, revisão, se o livro é estrangeiro, tradução, depois a impressão, produção gráfica, a capa, e de repente fica com 40% do valor ou 50% no máximo do valor negociado. e daí ela não recebe esse dinheiro porque a livraria que fica com metade ainda por cima não que passa metade que é da editora. E daí como é que fica o autor? E daí como é que fica as chances de você publicar coisas novas ou a editora arriscar novos mercados? Por exemplo, imagina uma editora que queira se arriscar no mercado de terror hoje. E ela tem todo esse contexto de mercado. Ela vai apostar no mercado de terror ou ela vai apostar em alguma coisa que ela ache que vai dar dinheiro? Então, todo um contexto de isso que a Criativo faz é para tentar sobreviver. Porque, por exemplo, nem se a livraria da Vila resolve não calote. É difícil a situação. E para o terror é mais difícil ainda porque o terror não consegue as poucas publicações de terror. Por exemplo, o Laudo agora a gente está falando muito o nome do... Ô Laudo, você gostaria de vir aqui um pouquinho? Vem aqui um pouquinho, Laudo. É sério. O Laudo está comendo. Vamos respeitar a comida do Laudo. Mas é o seguinte, uma editora chamada Jupati, que é uma artesanopial, resolveu retitar o material do Laudo, do começo de carreira do Laudo, do Zé do Caixão. É um dos poucos exemplos que a gente vê de resgate de material de terror no Brasil. Fora isso, você não vê muita gente apostando. Então, vai querer vir aqui para dar uma palavrinha ou não? Não, não. Ele não vem. O Laudo não vem. Mas se o Laudo não vem, te conta a história do Laudo para ele. Olha lá. O Laudo é muito tímido. Pessoa, Senta no meu Laudo. Então, Laudo, para a gente te ajudar nas vendas, é possível. O Laudo é o seguinte, como... Laudo, me diz, como é que foi para você esse convite do Gilbati para reditar esse material que talvez você nem desse muita bola para ele atualmente? Na verdade, eu realmente não queria publicar esse trabalho porque ele é muito velho, ele é antigo. Ele foi... Eu desenhei ele em 93 e publiquei ele em 95. E tinha uma história inédita que é a adaptação do segundo filme do Zé do Cachão. Nessa publicação da Gilbati tem as duas adaptações dos dois primeiros filmes do Zé do Cachão. e a Gilbati queria fazer uma coisa, um resgate histórico ali e ficam três anos. Começou a conversa no último FIC, anterior ao último, 2013. E eu não queria publicar porque é um material muito velho. O editor de arte ali da Gilbati, que é o Cláudio Soares, lá da Vila Colombo, ele me deu uma proposta para o prefácio do livro que me ganhou. onde eu poderia brincar com essa ideia do material velho que eu não queria publicar. E aí eu fiz uma brincadeira e eu desenhei um prefácio que era eu negando a publicação do editor, o editor me chavecando para publicar eu falando não, aí o Zé do Cachão aparece, roga uma praga ali para mim violenta isso aí eu toco e eu fui me enviar em tudo. Cláudio, para você, o terror é um mercado viável? eu não sei quando eu fico se é um mercado viável eu acho que teve uma época que o terror era muito forte aqui no Brasil, eu acho que hoje em dia há outras coisas mais interessantes o gênero não sei o que eles falaram mas eu acho que o gênero o terror ele se misturou com outras coisas o São Paulo dos mortos do Daniel é terror mas também não é terror é uma série de outras coisas eu acho que para você fazer terror hoje em dia você tem que se adaptar aos novos tempos mas não dá para eu querer fazer uma história em quadrinho hoje de terror com uma pegada de 30 anos eu sou cria do Nico Rosso sou muito fã do Nico Rosso mas não dá para eu fazer histórias de terror como o Nico Rosso fazia tão bem na época dele tá certo essa foi a participação especial do Laudo senhoras e senhores é agora já estamos chegando no final desse primeiro painel então eu queria que vocês deixassem uma palavra para o pessoal para o público presente sobre sobre o quadrinho de terror e se realmente valeria a pena alguém vir para fazer terror nesse mercado principalmente o Kiko que é o batalhador mais recente dessa área acho que ele tem uma visão bem fresca a respeito desse assunto não no sentido campineiro da palavra eu acho que é o que o Laudo falou exemplifica bem adaptar pensar pensar no agora acho que é acima de tudo ter as suas referências ter as suas coisas que você vai gostar de ler de assistir de conhecer confiar confiar também no seu instinto que a gente estava falando hoje a história é legal vou apostar nela e pensando que lado que eu vou seguir qual vai ser meu estilo acho que é por aí e não desanimar continuar fazendo que todo mundo sabe que é bem trabalhoso bem difícil e acho que é por aí e conheçam Catacumba estou ali no cantinho quem quiser ir lá ver bom como eu falei da experiência da experiência do Contos Absurdos eu queria falar da experiência do site Nostalgia do Terror foi feito pelo Ulisses Azevedo lá da Bahia e durante uma época ele foi uma referência porque ele tinha muitas reproduções de quadrinhos de terror antigos e novos e ele trazia por exemplo pessoas assim muito pouco conhecidas como o Antonino Omobono que foi um desenhista da Ablock fazia terror na época que o Shimamoto também fez porque a Ablock ela já foi da série de revistas de terror coloridas então isso também tem uma diferença o Zala ele vem dessa escola de terror TV no máximo lá uns tons de cinza uma aguada e a Ablock que fazia quadrinhos super-heróis coloridos lança a série de quadrinhos de terror lobisomem múmia e alguns clássicos que eram feitos pelo Nestor Redondo o Homem Invisível e uma série de outros o que aconteceu é que esse site Nostalgia do Terror ele não teve de patrocínio que é um problema que todos nós temos em algum momento da vida você tem um projeto vai atrás de um patrocínio porque é a melhor forma de você viabilizar seja crowdfunding seja uma empresa que vai comprar como o Daniel falou ele faz quadrinhos para a empresa quadrinhos de institucionais às vezes com a grana de um quadrinho desse você banca com outro quadrinho que você está querendo fazer então o site ele parou de sair ainda está nativo está online mas parou de ser atualizado mas de qualquer forma foi um espaço importante inclusive fazendo gravações de algumas histórias curtas gravações radiofônicas com um pessoal especializado foi gravado em um estúdio e muito interessante não sei se algum de vocês já entrou que já viu esse site e eu acho que é claro que a gente está falando aqui do presente e do futuro e pensando no que o quadrinho de terror pode ser atualizado eu acho que você ter um site e ter produção de quadrinhos ligado a um site ajuda porque hoje em dia uma parte da leitura disso pide até o nosso amigo lá o Leonardo de Curitiba a quadrinho como chama o site dele? Quadrinho e que também tem quadrinhos de terror ele faz algumas histórias de terror então o site inclusive algumas histórias são você pode comprar online para ler no seu computador é uma forma de você baratear o custo de produção então eu acho que a gente tem realmente banca de jornal se essa experiência da Ponte do Absurdo vingar a gente pode até pensar em apostar alguma coisa de banca porque realmente acho que libraria é sem chance porque banca você sabe é 30% mas é 30% Daniel não 30% é que fica na banca mas não eu sei mas não é 30% a distribuição é banca? uns 50% tá bom então banca lançou é pra dar pra dar um exemplo eu cheguei numa banca em São Paulo que eu vi o pessoal o pessoal do Rio de Janeiro falou vira eu comprei na banca do lado aqui de casa porque o dono da banca avisa os caras que gostam de trex que gostam de quadrinho é é da Bonelli principalmente né Julia Kendall e tal quando chega o dono da banca separa e aqueles caras chegam lá e falam olha chegou isso isso e isso o cara falou você conhece essa conta do Absurdo o cara folheou quando viu falou quero então é só que esse público que faz isso é pequeno a gente está falando o que seria um diferencial de público quem lê Turma da Mônica Jovem que aí vende perto de 400 mil por mês aí isso faz a diferença mas a gente está falando de uma parcela dos leitores que primeiro quem lê Turma da Mônica Jovem é jovem de 13 a 18 anos a maior parte até menos então isso faz a diferença eu lembro por exemplo quando a Scala lançou aquela série de graphic talents que aí várias pessoas publicaram o Marcate publicou o Raulio o a Bet Group foi publicada pelo Max o Tristão o Hananelli publicou o Grimp o Tristão foi publicado que era do Estevão tudo isso foi publicado por um preço de 1,99 e eu lembro que eu estava na banca sim, sim faz mais de 10 anos eu estava na banca é então uns 15 anos mas assim era um preço bem bacana e eu lembro de estar na banca entrar uma mãe com um filho e o filho falou mãe, mãe compra um jibi e ela falou assim aquele é de 1,99 ou seja o moleque teve que comprar um jibi muito bom por um preço baixo porque a mãe, claro ela queria gastar menos ela não queria pagar na época acho que Marvel Panini era 5,90 ela não queria pagar 5,90 queria pagar 1,99 e aí o moleque foi lá e escolheu uma da escala sem saber não existe não existe é peraí eu acho que esse universo não existe mais no sentido que existe para coisas muito conhecidas mas para coisas desconhecidas não dá o conto do absurdo é 20 e poucos reais não é barato e ele não é tão grande simplesmente porque esse modelo de banca ele é muito complexo se você não vender o que eles querem que se venda você tem que pagar uma taxa para a DINAP é uma coisa absurda eu acho que é um sistema que para o tipo de quadrinho que a gente está falando ele não não vai muito longe não vai infelizmente não vai muito longe o que eu acho do terror hoje é que assim talvez não seja mais aquela saladona antiga você tinha um monte de revista mix às vezes era temática mas no geral era uma salada salada de estilos de desenho salada de temas salada de tipos de roteiro salada de autores o que o Ninho ali era terror bom o que talvez a gente esteja vendo agora é um pouco mais de direcionamento porque não é necessariamente que o público é menor ele é menor mas não é só isso tem muito mais produção então ou você acha um nicho específico para quem você vende o terror já é um nicho mas aí você tem que achar um nicho dentro do terror para convencer a pessoa a comprar o seu ah é o Zumbi em São Paulo a catacumba do Kiko tem uma pegada específica do tipo de história que você trabalha do tipo de desenho que você trabalha as coisas que a Draco vai lançando tem lá um um com o Rei de Amarelo com o Cutulu vai ter um novo agora também uma pegada assim temos temas específicos dentro do universo do terror para chegar até o leitor porque é muita coisa é exatamente tem muita coisa ou que é um evento pequeno ou tanto de coisa que tem então ou você aposta no álbum lógico não é algo que você vai apostar para o resto da vida você também pode fazer outras coisas faço São Paulo dos Mortos mas tem um monte de outros quadris que eu faço ali mas assim falar em terror talvez seja isso não só o terror mas o que que dá a se explorar no terror ali para onde você pode ir e pode achar o lixo então é isso a gente tentou dar uma pincelada no quadrinho de terror brasileiro aqui não sei se tem muita gente interessada no quadrinho de terror aqui mas temos algumas obras interessantíssimas sendo vendidas aqui fora São Paulo dos Mortos e a Revista Catacomba a gente também tem algumas ruas espalhadas como por exemplo esse material do Zé do Cachão do Lauro a gente tem Vigor Mortis que eu já vi espalhado por ali que é um trabalho bem legal também e outras coisas eu tenho esse material que eu acho extremamente vintage que a gente pode dizer hoje em dia que é esse material do Toninho do Diabo que está sendo vendido aqui com o pessoal do Jundiaí né então investim aqui o material do terror e daqui a pouco a gente volta para o segundo painel de hoje para falar dessa coisa tão etérea que é o futuro do quadrinho brasileiro temos uma pergunta peraí temos uma pergunta gente boa tarde então eu vim vocês falando muito de terror o meu o meu ramo de escrita é outro né que eu faço escrevo poemas poesias sobre tostianos eu achei interessante que vocês falaram sobre a disputa do das prateleiras em prol da da literatura que eu acho que assim o terror ou outros temas assim assim como deles que temos vários outros dias inclusive os patrões eles trazem uma coisa muito complicada para vocês esse meio de tecnologia que veio hoje ele vem em particular da a expansão da literatura dos seus temas eu acho que é uma coisa sem dúvida positiva para usar a seu favor e acho que assim tem que no quesito divulgação agora na hora de consumir consumir o conteúdo por exemplo igual a plataforma de quadrinhos online essas coisas aí eu acho que depende tem que ver cada caso para mim por exemplo por enquanto não está dando muito certo o pessoal não divulga não tem uma prestação de conta clara então assim para mim para mim falando ainda não eu acredito mais no papel mesmo conhecendo o público já tem acontecido vir gente falando pô estou esperando sair o 3 então acho que é um trabalho de tijolinho de formiguinha vai um por um mas eu acho que não é de se descartar tem que aproveitar tem internet tem as mídias tem que aproveitar mas acho que não não depender só delas não pensar só nelas pensar no produto mesmo eu vou citar aqui uma conversa que eu tive com uma amiga da minha filha minha filha tem 17 anos e ela eu perguntando para ela o que ela estava lendo de literatura em geral e e ela me citou 3 ou 4 livros falei legal você comprou onde? ela falou não comprei eu estou lendo o pdf falei tá e eu fiquei pensando sobre isso eu sou do tempo que quando eu não encontrava o livro numa livraria eu ia no sebo então um dos dois eu ia encontrar e claro no sebo tem o detalhe de você comprar mais barato então se um livro custa 80 reais numa livraria no sebo você vai pagar 15, 18 ou 20 no máximo e só que essa garota a realidade dela é ela é dura então ela não tem grana nem para ir no sebo e pagar os 20 pau então um amigo manda o pdf e ela lê o pdf e aí eu fico pensando bom ok eu entendo ela não tem grana mas assim a função de ser lido da obra ser lida está cumprida alguém passou o pdf para ela ela leu eu lembro que algum tempo atrás estava uma grande discussão sobre os scans essa prática de você escanear um álbum por exemplo São Paulo dos Mortos e disponibilizar e falar ó tá aqui quem quer ler o São Paulo dos Mortos do Daniel Esteves eu tenho aqui os três volumes para o Daniel Esteves isso não é legal porque é bom ele já acabou de dizer o contrário eu achava que não eu pensaria que não pelo seguinte o Daniel Esteves é um autor independente é um cara que eu conheço que batalha pelo quadrinho há muito tempo e que no frigir dos ovos eu pensaria o seguinte se eu tiver que ler o material dele num scan que alguém mandou eu procuraria ele e falaria assim Daniel quero comprar o teu álbum e quero ler e pagaria pra ele ele vai me contradizer agora imediatamente mas o que eu penso é um grande autor um Paulo Coelho eu acho que pra ele tanto faz se fizeram um scan de um livro se tem um PDF gratuito rodando porque ele já ganhou uma fortuna e quando é o Daniel falou ele talvez perca mais do que a gente porque o montante que ele deixa de negociar é maior do que o nosso a gente trabalha com o dele já está divulgado o meu ponto só é o seguinte o Paulo Coelho ele chega na editora e ele fala eu não quero os 10% do direito autoral eu quero 30% e a editora fala tudo bem ele fala eu quero que pague antecipado e a editora fala tudo bem porque é o Paulo Coelho e a editora quer o Paulo Coelho no seu cast de escritores a gente e outra como o Daniel vai abordar possivelmente o Paulo Coelho faz um livro que na primeira semana vende 300 mil exemplares e a gente faz um quadrinho que na primeira semana vende 150 exemplares e se vender a gente vai dar pulos de alegria pô vendeu 150 em uma semana a gente vive em mundos muito distantes então no princípio eu acharia o seguinte que a internet ajudou ela ajudou a propagandear esses projetos os livros e tudo mais e o conteúdo agora essa discussão dos scans realmente pegou e algumas pessoas principalmente do mercado americano Marvel e DC eles alguns se posicionaram pessoalmente contra os scans que fizeram até campanha para os leitores se você é meu fã não leia um scan porque você está roubando meu dinheiro e tal que isso também eu achei legal achei uma grande idiotice mas faz parte do mercado um cara que tem um grande contrato com a DC ele vai gravar um vídeo vai gravar um áudio falando isso que a DC pediu e ele vai fazer o que a DC pediu mas passando a bola então na verdade é assim os quadrinistas independentes que mais vendem são os que tem webcomic e tal os que mais tem fila são os que publicam eles mesmos publicam gratuitamente na internet eu sou péssimo para isso eu tenho um site webcomic que é o Petisco o Mário Calvo que está ali que faz parte junto também está vendendo lá o Terapia que faz parte do Petisco que está lá de graça na internet mas ele tem aqui vendendo livro bonito e tal quem gosta é então quem curte quem curtiu quem leu e gostou vai querer ter o livro bonito bacana impresso ali na sua prateleira é se o cara não tiver dinheiro vai depender se estava na internet se não estava na internet para ele não vai fazer diferença se ele não tem dinheiro não vai pagar mesmo não vai comprar agora quem vai comprar se lê na internet ou não lê se o cara quer comprar ele vai comprar e até ajuda a vender e tal é isso lógico aí por outro lado eu entendi talvez o que você estava perguntando que é o que a internet em si talvez também atrapalhe um pouco o consumo de livros lógico assim como também a TV já atrapalhou mas não dá a gente tem que conviver com isso tudo fazer o que é a vida o livro vai tentar dar um jeito vai pro ebook essa boa toda mas lógico a sua geração não tinha videogame como consequência você lia mais quadrinhos a minha geração tinha videogame mas era uma coisa muito incipiente a outra geração já tem e vai ler menos quadrinhos e fazer o que a gente espera dar um jeito de sobreviver de continuar produzindo de continuarem lendo mas assim eu acho que esse negócio de scan se fizerem scan de São Paulo dos Mortos eu vou estar feliz porque quer dizer que tem tanta gente querendo ler que alguém se deu o trabalho de pegar essa porra desmontar e escanear olha que loucura que trabalho que dá isso os caras escaneiam e ainda traduz às vezes o de inglês o cara faz a tradução melhor do que o da Panini eu fico impressionado o cara traduziu melhor que a Panini então assim se estiver lá ótimo mais gente vai descobrir vai chegar e mais gente e o cara depois vai um dia ver isso numa loja ou num evento e vai se interessar em comprar se gostou se não gostou até melhor ele não vai gastar dinheiro com um livro que ele não gostou que bom não vai se decepcionar comigo o cara compra e não gosta é melhor eu já ter lido na internet antes e não gostar só em relação aos scans eu acho que ela ter escanear quadrinho já se tornou uma arte eu acho que eu acho que os grupos de scan realmente fazem boa parte das vezes um trabalho melhor que as editoras eu fiquei impressionado das editoras não olharem pra eles em vez de olhar como inimigos e exatamente pensar vou chamar esses caras pra trabalhar pra trabalhar comigo ao mesmo tempo tiram os caras do mercado ilegal e ficam com profissionais interessantes e o material que é escaneado eu acho que ele ele meio define ele meio define o separa o joio do trigo porque os caras que são fazem quadrinhos ruins e é escaneado eles vão achar porque tipo o cara vai ver que é ruim e ele não vai adquirir o quadrinho agora se o quadrinho for bom o cara vai ler aquilo lá e fazer eu quero ter isso e o cara vai lá e compra então o scan eu acho na minha opinião que ele só é ruim pra quem é ruim entendeu ele tenta ser bom pra quem é bom é só mais uma ferramenta porque senão qual o sentido do Paulo Coelho disponibilizar de graça por exemplo um livro inteiro dele um dia antes do lançamento mundial né em todas as línguas ele disponibilizar de graça o último livro dele né tipo você imagina você no Cazaquistão tá lá um dia antes do lançamento o livro tá lá de graça pra você ler e o livro estourou de vender o mundo inteiro é isso que eu falo tipo tem essas coisas não é só tem o lá a gente compra muito a história das editoras essa as editoras tem que comem muito assim porque pras editoras é a minimização do lucro porque é que nem é que nem as publicadoras as gravadoras né as gravadoras lançavam muito disco ruim né e tipo elas começaram a miar porque porque o mp3 começou a limar essas coisas a gente podia baixar a única música boa do disco e não precisava comprar o disco inteiro né então o mercado mudou e esse mercado tende a mudar também não só por fazer isso o videogame hoje em dia é uma coisa que todo mundo o videogame de última geração todo mundo joga tal mas e o dia que aparecer alguma coisa melhor do videogame pensa que a gente nem sabe o que é ainda as pessoas vão deixar de jogar videogame e o pessoal do videogame vem falar os produtores nossa esse negócio está destruindo o mercado de videogame e de ouvir esses papo antes mas é isso o que eu queria citar no meu trabalho que não é de quadrinhos né mas de charge é que quando o pessoal compartilha as minhas charges e as vezes até site pega a charge minha publica blog é uma coisa como o Daniel falou faz propaganda do meu trabalho eu gosto e eu sei que se alguém viu uma charge minha e reproduziu um blog e muitos desses blogs são blogs bem escritos com pessoas que as vezes são jornalistas ou não mas são pessoas que escrevem bem que pensam de uma forma muito interessante a respeito das notícias e põem a versão deles ali no blog isso é uma coisa que eu eu gosto eu sinto que o meu trabalho está sendo como o Delfim falou uma coisa boa que está acontecendo com o meu trabalho que está sendo divulgado com os quadrinhos eu nunca eu não lembro assim de alguém já ter compartilhado uma história minha o que compartilham são matérias sobre histórias então aquela história dos trapalhões que foi censurada que eu desenhei na década começo da década de 80 isso aí cara foi tão compartilhado as pessoas saiam matéria no universo HQ está assim as pessoas agora olha aí então um dia um cara me procurou e falou assim eu li aquela história na época e ele falou eu já achei que ela era um pouco ousada porque nenhuma história dos trapalhões falava da ditadura ou falava de greve de luta pelos direitos só que eles censuraram na minha história o jornal falava de greve mesmo e aí eles mandaram trocar por férias então os trapalhões eram super heróis eles queriam férias e não estavam em greve a gente só fez descansar mas eles mantiveram a essência da história que era uma história de luta de luta sindical e claro depois dessa não fiz mais nenhuma 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 com esse tom mais político apesar que nos trapalhões da bloca era meio um baritube você tinha vários estilos de desenhistas você tinha umas histórias muito loucas ao contrário do que foi feito na Abril que aí Abril já tinha aquele jeito de Abril mesmo que é todo mundo desenhando igual as histórias dentro daquela é claro que é o model sheet seguindo o modelo mas tinha assim aquela história de De Volta para o Futuro que o Gustavo Machado com o Adson Portela e mais um monte de caras da Abril fizeram em formato grande é maravilhosa aquela história agora no mês a mês no Arroz do Feijão as histórias seguiam o padrão mas abriam o mesmo agora voltando no tema internet internet e publicação do trabalho da gente eu também eu gosto não acho que eu não olho para isso exceto quando fizeram o Anselmo Goiz da TV Globo publicou uma charge minha onde ele queria criticar a minha charge então aí eu claro que não gosto entrei lá me identifiquei e tal para poder comentar e briguei com todo mundo lá dentro mas quando o pessoal compartilha porque gosta aí eu acho legal eu tenho que encerrar eu tenho que pular para o próximo daqui a pouco